Música Pois é, vou te encontrar neste sábado, muito bom dia, seja bem-vindo, estou aqui acompanhado de uma grande equipe Estamos prontos para ser a sua companhia neste início de sabadão, para você já ir se programando para o fim de semana também E com a gente, você fica sabendo que quase 100 cães são encontrados abandonados, há pelo menos 10 dias, eles estavam sem água e sem comida Nós vamos apurar as responsabilidades de todos, veja, existe em tese, esse é um local que funcionava uma ONG, essa ONG teria quebrado e deixado os animais naquela situação Quem foi que disse que sábado também não é dia de fazer a feira, hein? Começamos o nosso passeio com 30 reais, acabei de tirar o dinheiro do bolso, vamos ver o que a gente consegue levar aqui da feira no dia de hoje, a ideia é sair de mãos cheias Já pensou percorrer as Américas a bordo de um motorhome? O casal está nesta expedição e o cãozinho da família está junto na aventura Agora a nossa janela se abre para a região norte do nosso estado, você está vendo imagens, aliás, a gente está nos Campos Gerais, não região norte Essa é a cidade de Telemacoborba, bom dia para você que está por aí Tem uma informação, é para você se preparar para a semana que vem, a Secretaria do Trabalho e Indústria aí da cidade Aliás, gente, vamos lá, vamos situar o pessoal Eu estou vendo, agora sim, a gente está vendo Telemacoborba, né? Agora a gente está vendo essa imagem aí ao vivo E eu já vinha falando para vocês que, para você já se preparar para a semana que vem A Secretaria do Trabalho e Indústria de Telemacoborba abre segunda-feira as inscrições para o curso de cultivo morangueiro em substrato As inscrições terão que ser feitas pelo aplicativo Telemacobigital Daqui a pouquinho a gente volta com as principais notícias deste sábado Encerramos este bloco com imagens ao vivo de Maringá E também contando que a Justiça Eleitoral de Maringá está aí, ó Atenção, está de plantão hoje para atender os eleitores que ainda não fizeram o cadastro biométrico O plantão é no Fórum Eleitoral de Maringá das 9 da manhã às 5 da tarde O prazo para concluir o cadastro biométrico vai até maio do ano que vem Até já! Sábado, Juliana Sanna vai conhecer a rotina de cuidados de uma fazenda familiar de criação de gado Tudo começou pelo meu avô, com ele veio toda essa paixão pelo gado E para mim, campo é sinônimo de família Belezas da Terra, não é de casa Ser empreendedor é ser protagonista de uma história de transformações Toda terça e quinta, no intervalo do Bom Dia Paraná Você confere dicas para gerir o seu negócio Acompanhe o Minuto Meio e saiba como crescer ainda mais Outlet Essencial De 17 a 20 de agosto, toda loja com descontos de até 70% Em estofados, mesas, tapetes e decorações Outlet Essencial Avenida Mandacaru 2403, Maringá Reta final da campanha do agasalho E neste sábado tem dive-thru na RPC em Maringá Doe roupas, sapatos e cobertores e aproveite para conhecer de perto o Meio Dia Paraná Acesse o site para mais informações Faça o bem, faça a sua visita Doar é um gesto de amor Amanhã, o E.E. vai reencontrar o menino de 9 anos que se tornou símbolo da Seleção de 94 Foi um momento mágico, né? Porque eu nunca tinha ido a um jogo da Seleção Brasileira Esse foi o nosso símbolo Mais um episódio da nossa série comemorativa dos 50 anos do E.E. Reencontro A gente também vai mostrar como foi a chegada de Neymar à Arábia Saudita E lançar o debate Ele acertou ao fazer essa escolha aos 31 anos? E ainda, a história da irmã Isabela Uma freira boa de bola Rapaz, é difícil enfrentar ela no jogo Porque a bicha é boa Futebol, pra mim, faz parte da minha vida É amanhã Mais cedo, 9h30 da manhã Do Esporte Espetacular Vamos lá, voltando aqui ao vivo E a gente já tem uma informação importante Pra compartilhar com você Principalmente pra quem está na capital De um acidente que aconteceu agora há pouco E o Narley Rezende tá acompanhando Oi Narley, bom dia pra você Bom dia, Frigo Bom dia a todo mundo que acompanha a RPC agora de manhã A Avenida Vicente Machado tá bloqueada neste momento Parcialmente bloqueada Por causa de um acidente que aconteceu às 5h20 da manhã O batalhão de polícia de trânsito Os policiais do BP Tram Acabaram de chegar pra atender a essa ocorrência Dois carros bateram na esquina da Vicente Machado Com a Brigadeiro Franco A gente conversou ali com os envolvidos no acidente E eles contaram o seguinte Que o motorista de aplicativo vinha pela rua Brigadeiro Franco Quando o outro motorista do carro branco Furou o sinal e acabou se chocando contra ele no cruzamento O carro branco bateu ali contra aquele salão de beleza ainda, né? Causando algumas avarias também ali no comércio O motorista do carro de aplicativo Teve ferimentos leves no braço Porque o airbag se abriu, segundo ele E acabou causando ali alguns cortes Mas, segundo ele, nada grave O SEAT esteve aqui, né? Os socorristas do SEAT Prestaram os primeiros socorros Primeiros atendimentos ali pra ele Mas, ele acabou dispensando, né? Ser encaminhado pro hospital Então, estavam aguardando somente a chegada dos policiais Do batalhão de polícia de trânsito E agora, os guinchos dos respectivos seguros Ambos os motoristas disseram que tem seguro O acidente já aconteceu há pouco mais de uma hora Os policiais do PP3 acabaram de chegar Estão coletando ali as informações Conversando com os envolvidos Enfim, os documentos dos envolvidos nesse acidente E aí, a pista deve ser liberada Assim que chegarem os guinchos Um alerta bastante importante pros motoristas É que mesmo depois de liberada a pista É provável que ela fique ainda um pouco perigosa Porque tem bastante óleo Espalhado pela pista depois dessa batida, né? Inclusive, os próprios motoristas alertaram ali Que motociclistas, muitas vezes Acabam podendo ter algum risco ali de passagem Depois que esses veículos forem removidos Por causa do óleo que vai ficar ainda na pista, né? Um dos motoristas de aplicativo Faz parte daqueles grupos E aí, quando houve o acidente Às 5h20 da manhã Ele acabou acionando os colegas Que vieram aqui também prestar o atendimento Mas, assim, foi tudo tranquilo Ao princípio Conversando aqui com as testemunhas E com os envolvidos Eles se entenderam também É mais a questão relacionada Ao bloqueio da pista Que tá com duas faixas bloqueadas Neste momento A Vicente Machado No cruzamento com a Brigadeiro Franco Aqui no centro de Curitiba Volto com vocês, Frigo Obrigado, Vilnarley Pela participação ao vivo aqui Já trazendo, né? Além da informação do acidente Essa informação do trânsito Pra quem também, hoje, tem A vida normal de trabalho E vai seguir pra essa região Obrigado Agora eu tenho um flagrante Pra compartilhar com você De um veículo Seguindo a 206 km por hora Em Ponta Grossa A Polícia Rodoviária Federal Flagrou esse carro de luxo Na BR-376 Ali na altura do quilômetro 522 Já bem pertinho do Parque de Vila Velha Segundo a PRF Ali, a velocidade máxima Pros veículos leves É de 110 km por hora São, né? Aqueles veículos Carros utilitários Agora, pra veículos pesados De 90 km por hora Hoje, são três valores Pra multa por excesso de velocidade Até 20% acima do limite Permitido 130 reais Com quatro pontos na carteira De 20 até 50% Acima do limite permitido 195 reais Com cinco pontos na carteira E acima de 50% Do limite permitido 880 reais Com sete pontos na carteira Falando em rodovia Eu queria mesmo É saber a sua opinião Você que circula Pelas rodovias aqui Do nosso estado Como que você acha Que está a condição Dessas rodovias Principalmente de janeiro Até a metade do ano O DENIT O Departamento Nacional De Infraestrutura De Transporte Terrestres Diz que fez um levantamento E que a situação Das rodovias aqui no Paraná Melhorou Mais de 3.500 km De estradas federais Nas mãos do poder público A responsabilidade De manutenção É do governo federal Desde a condição Da pista Até a sinalização E prevenção De desmoronamentos As condições Das estradas Que estão sem pedágio Há quase dois anos São medidas Por um índice Do Departamento Nacional De Infraestrutura De Transportes Do governo federal Segundo o levantamento No fim do ano passado Menos da metade Das rodovias federais Estavam em boas condições E mais de 10% Estavam em péssimas condições Oito meses depois Os índices melhoraram Segundo o DENIT Agora 82% Dos trechos De rodovias federais São considerados bons Com poucos buracos E sinalização adequada Entre eles As BR-280 158 487 467 469 Mais 6% Da malha rodoviária Do estado Sob a administração Do governo federal Continuam Ruins Ou péssimos Grande parte Da BR-277 Que cruza o estado Está em boas condições Não está 100% Mas eu acho que Ela já está Um pouco melhor Obras Já estão fazendo Os reparos E ela já está melhorando Em relação ao ano passado A gente nota Que realmente Deu uma melhorada Tem bastante Terceira faixa E duplicação pronta Mas um dos trechos Mais perigosos E que concentra Muitos acidentes Ainda é considerado Regular A péssimo É o trecho Onde está A Serra da Esperança Na região central Do estado Grande parte Em pista simples Segundo o diretor Geraldo DENIT Há problemas Estruturais na pista E novos projetos Estão sendo elaborados Para o trecho A gente já passou Para a superintendência regional Eles estão tendo Uma atenção especial Nesse interesse Do 277 Para que a gente Construa novas soluções Melhore com sinalização Com pavimentação Situação ruim também Na BR 153 Entre Iratiço Do estado E alguns trechos Das BRs 376 E 163 No interior São estradas Que segundo o diretor Geraldo DENIT Também tem problemas Estruturais Reflexos Da falta de manutenção Aquilo ali Já foi um problema Estrutural Do pavimento Já desceu Para as camadas Inferiores De pavimentação Então esse trecho 2% Que a gente Não conseguiu tirar Do péssimo A gente está Elaborando projetos Para fazer uma reconstrução Uma restauração Dessa rodovia Apesar do relatório Apontar melhoras Nos índices Em muitos trechos De rodovias Os motoristas Ainda não se sentem seguros Eu não tenho Essa percepção Dessa melhora Na rodovia A maior preocupação É a falta de sinalização Ainda tem muito Que melhorar Na minha percepção O DENIT Diz que o governo Federal investiu Mais de 300 milhões Na manutenção Das estradas Nesse ano E até o fim De 2023 Pretende investir Mais 500 milhões Dois lotes Do novo pedágio Devem ir a leilão Até o fim De setembro O que segundo O diretor Geral Não muda O ritmo Da manutenção Das rodovias A gente vai cuidar Delas e tratar Da melhor forma Até que elas Saiam da nossa aba Então independentemente De ter pedágio Ou não ter pedágio Até o dia Que ela estiver Com o DENIT Ela vai estar Sendo tratada Dessa forma Perguntinha agora Para você Já deu tempo De abrir a cortina Dá uma olhadinha Na janela De casa Ou está naquele jeito De ficar esticando O tempo Mais na cama Tudo no escurinho Só com a TV ligada Aqui no Bom Dia Sábado A gente então abre a janela Para você ver Pela televisão Vamos começar Por Foz do Iguaçu A gente tem agora Imagens ao vivo Lá da fronteira Para a gente mostrar A imagem Olha só Nevoeiro Em Foz do Iguaçu Temperatura agora De 11 graus Geladinho Sábado começando Eu vou contar Para vocês Que de ontem Para hoje Choveu 25 milímetros Em Foz do Iguaçu E teve uma rajada De vento Que atingiu Os 40 quilômetros Por hora De Foz A gente vai A Ponta Grossa Não tem nevoeiro Mas tem um céu Bem coberto Temperatura também Um pouquinho mais baixa Nessa manhã de sábado De 12 graus Mais geladinho Na região dos Campos Gerais Em Ponta Grossa Nas últimas horas Foram 12 milímetros De chuva E a rajada de vento Foi mais forte Do que a registrada Em Foz Chegou a 51 quilômetros Por hora Na capital Dos paranaenses Bastante nebulosidade Muitas nuvens No céu De Curitiba Temperatura Mesmo Aqui de Ponta Grossa De 12 graus Em Curitiba Ventos Muito fortes Que chegaram A 51 quilômetros Por hora Principalmente Ontem A noite Ali por volta Das 9 10 horas Da noite Choveu 10 milímetros Entre 9 da noite Até o começo Ali da madrugada Avançando um pouquinho Na madrugada E aqui No nosso telão A gente mostra Para você Que a condição Do tempo Hoje É essa daqui Com chuva Pelo nosso estado Podendo ter Algumas aberturas De sol Nas regiões Sudoeste E oeste Do Paraná Esse sol Podendo aparecer Então ali Em Foz do Iguaçu Pato Branco Cascavel Francisco Beltrão Mas No finalzinho Da tarde A chuva Deve voltar Nas demais áreas Tempo nublado E chuva A qualquer hora Do dia Com maior volume Ali em Londrina E região Ponta Grossa Curitiba Região Metropolitana E litoral Do nosso estado Falando em temperaturas A gente vê Que não vai ser Um dia Quentão Aqui no Paraná Aquelas temperaturas Chegando a 30 graus A máxima É de 24 Para Paranavaí Foz De 21 graus Aqui em Cascavel Guarapuava Também em Ponta Grossa Na casa dos 22 graus Ficam os moradores De Maringá Londrina E do litoral Em Palmas E Curitiba A máxima Não deve passar hoje Dos 20 graus Seguindo ainda Falando de previsão Do tempo Veja só Que as chuvas Elas estão presentes Em Humuarama e Toledo Em forma de pancadas Podendo ter aberturas de sol Como eu disse Principalmente A tarde 26 de máximo Em Humuarama 22 em Toledo Agora Prudentópolis Um tempo mais fechado Hoje Nublado Com pancadas de chuva A qualquer hora do dia 21 de máxima Em São José dos Pinhais É tempo carrancudo É tempo fechado E o volume de chuva Pode chegar Aos 20 milímetros O tempo Volta a ficar firme Aí você pergunta Mas quando o frigo? Eu vou contar daqui a pouquinho Na segunda parte Da previsão do tempo Para você Que está com o Bom Dia Sábado Agora Quem disse que Ir à feira no sábado Não é um bom programa É um ótimo programa Tem gente que não trabalha No sábado E aproveita Para pôr a semana Em ordem Justamente no sábado Organiza a casa Vai ao supermercado Vai à feira Para garantir o alimento Para a semana E principalmente Para o fim de semana Mas o Bom Dia Sábado Não é bobo nem nada E quis economizar Claro Pedimos para o nosso repórter William Batista Em Guarapuava Ir para a feira Mas demos um desafio Você tem 30 reais Para gastar nessa feira Vamos ver o que ele conseguiu Levar para casa Em uma feira Costumamos encontrar Uma variedade De alimentos saudáveis Comidas E produtos artesanais E hoje Vamos juntos As compras Começamos O nosso passeio Com 30 reais Acabei de tirar O dinheiro do bolso Vamos ver O que a gente consegue Levar aqui da feira No dia de hoje A ideia é sair De mãos cheias Seu Gerson Que vem na feira Toda semana Vai ajudar a gente A fazer essa compra Será que dá para Comprar bastante coisa Com 30 reais Seu Gerson Acredito que sim Com certeza Os preços são muito bons Aqui na feira Acho que nós vamos Conseguir fazer uma boa compra Nosso foco São as verduras O que será Que vamos encontrar Por um bom preço Dentro do nosso orçamento Quanto custa essa Essa cenourinha Essa cenourinha orgânica Está custando 3 reais Essa aqui hoje 3 reais Essa aqui não leva Quem não quer Levamos seu Gerson Eu acho que está Um bom preço E por ser orgânica Produto ganho de primeira Finalizamos nossa passagem Pela primeira banca Levando um pacote De abóbora Em pedaços Um maço De alface E um pacote Com cenouras Deu quanto Deu 10 reais 10 reais Estão negociando Com a pessoa certa Eu pranto Colho E a gente transporta E está vivendo Obrigado O Bersi Está aqui Vamos acertar Aqui com o senhor Então já está feito Aqui Já vai Pô Caixinha Pô caixinha Aqui pro cofre Daqui o senhor Sustenta toda a família Graças a Deus Já criei meus filhos Já estou criando os netos Agora que vem lá Estão tudo Da lavoura Lembrando que agora Restam 20 reais Para gastar Próxima parada É a banca Do seu Haroldo Então vamos aos preços 3,50 O brócolis Está certo A salsa E 3 reais O rabanete Eu acredito que agora Para a combinação Que nossa É uma batata salsa O brócolis Aqui está bom O rabanete Nossa segunda compra Fechou em 10 reais Ou seja Agora restam 10 Dos 30 reais Para finalizar a feira Muitos consumidores Também acabam sendo Beneficiados Com esses espaços De venda Dona Aida Por exemplo Vem aqui buscar Alimento saudável Para controlar o diabetes Tem que ser tudo controlado Está aqui É saúde É saúde Porque aqui a gente sabe Que está bem cuidado Vale a pena Frequentar uma feira Vale a pena Porque Quando você compra Um alface No mercado Põe na geladeira Já murcha E aqui fica até Uma semana E não murcha Fica bem verde Com um pouquinho Mais de dinheiro No bolso Poderíamos ainda Levar produtos Coloniais Como queijos E mel Por exemplo Mas Com 20 reais Foi possível Fazer as seguintes Compras Abóbora em pedaços Um quilo de cenouras Uma alface Um maço De rabanete Meio quilo De batata Salsa Um brócolis E um maço De cheiro verde De brinde E para encerrar A nossa jornada Por aqui Será que ainda Deu para fechar Com um salgado De feira A essa altura Ainda restavam Dez reais Com dez reais A gente consegue Comprar dois salgados E o bolo médio Dá então Para a gente fechar A feira Com o café Dá para fechar Com o café Comprando dois salgados Temos o café De cortesia Eu e o seu Gerson Optamos então Por um quibe Que bom que temos Esses produtores A feira E agradecer Por também Ter compartilhado Com vocês Esse momento Lá rolou quibe Aqui nas feiras De Curitiba O pastelzinho É o mais tradicional Bom Essa feira Que você viu É em Guarapuava Na paróquia São João Bosco Ela acontece Ali no salão Que a paróquia tem E o pessoal Aproveita bastante Bem tradicional Essa feira Em Guarapuava Deixa eu falar aí Para o pessoal Que adora Contar com a sorte Hoje é sábado Quem está acostumado Com o sorteio Da Mega Sena Sabe que tem sorteio No concurso de hoje O prêmio estimado É de 4 milhões De reais Mas a partir De semana que vem A Mega Sena Vai ter Três sorteios Por semana As terças Quintas E sábados Com a mudança Na Mega Sena Os sorteios Da dupla Sena Passam a ser As segundas Quartas E sextas Mais detalhes Dessas alterações Lá no portal Da RPC O G1 Paraná O Bom Dia Sábado Teve acesso Ao depoimento Prestado por Anderson Barbosa Ele é de Londrina E está preso Acusado da morte Da esposa E da filha No Japão Anderson ainda Não deu Explicações claras Sobre o crime Mas as investigações Chegaram A mensagens Em que ele Fala Das duas mortes Anderson Barbosa Completou um mês Na prisão E vai continuar Na cadeia Nesta semana Ele teve negado Pela Justiça Federal Um pedido Para responder Ao processo Em liberdade Os crimes Os crimes Ocorreram Em agosto Do ano passado Na cidade De Osaka No Japão De acordo Com a acusação Do Ministério Público Federal A mulher dele Manami Aramaki De 29 anos E a filha Lily De apenas 3 Foram mortas Com golpes Com golpes De faca Durante o café Da manhã Dois dias Depois Anderson Fugiu Para o Brasil E estava Foragido Até o mês Passado Quando foi Detido Pela Polícia Federal Atualmente Está preso No complexo Médico Penal Em Pinhais Nesta mensagem Trocada Entre Anderson E uma amiga Logo após As mortes Ele diz Que não Matou A filha Nas palavras Dele Eu não Matei Minha filha Somente A minha esposa Ela tirou A vida Da minha Filha Não Teve Outra Alternativa As investigações Desmentem Essa versão Apontaram Que não Há indícios De que a mãe Tenha matado A própria Filha Que isso Seria Impossível Que Anderson Chegou a enviar Mensagens Para o celular Da ex-companheira Manami Fingindo ser Ela falando Para não Vir no apartamento Que após o crime Anderson Trancou o apartamento Em que vivia Com as duas Vítimas Por um acordo De cooperação Jurídica Internacional Anderson Ficará preso No Brasil E será julgado Pela Justiça Federal A Agência Nacional Da Polícia Do Japão Pediu Para que o Brasil Assumisse O processo Penal Para julgar O brasileiro Que morou Por nove Anos No Japão Nesta semana A Justiça Federal Aceitou Denúncia Do Ministério Público Federal E tornou Anderson Réu Numa ação Criminal Ele deixou De ser Meramente Investigado E agora É acusado Formalmente Por duplo Homicídio Qualificado No primeiro Depoimento Dele A Justiça Anderson Não deu detalhes Sobre o crime Explicou Apenas As circunstâncias Em que vivia Quando foi preso No Brasil Eu estava saindo Com uma pessoa De 87 anos Que eu estava cuidando Dela E com uma pessoa Que eu estou Conhecendo há um tempo Já uns quatro meses Pode se dizer Um namorado E a gente Chama um motorista De aplicativo Para ir até o mercado Nesse momento Chegou a polícia Gritando bastante Eu acho que eram Cinco, seis policiais Apontuaram Para todo mundo Falou Desce do carro No mesmo depoimento Anderson negou Ter problemas psicológicos Que pudessem Justificar alguma De suas atitudes Tem histórico De transtorno mental Não E de dependência química Não Um novo depoimento Será marcado Para que Anderson Fale especificamente Sobre o dia Das mortes A data Ainda não foi definida Segundo o Ministério Público Federal Anderson Barbosa Cometeu o crime Porque não queria Terminar o relacionamento Com a esposa A denúncia Apontou ainda Que Anderson Barbosa Temia perder o visto De permanência Com o fim do casamento Apesar das duas mortes O advogado De Anderson Barbosa Disse que testemunhas Vão provar Durante o julgamento Que a acusação É injusta E excessiva E que confia Na justiça A polícia Encontrou 90 animais Abandonados Num canil Aqui em Curitiba Gente Olha É de dar um dó Esses animais Estavam há pelo menos 10 dias Sem água Sem comida Caracteriza maus tratos Segundo a polícia Nesse espaço Na Alha Resende Funcionava uma ONG Um abrigo clandestino Exatamente 87 cães Estavam lá Quando a polícia Chegou ontem à tarde Nesse abrigo de cães No bairro Umbará A polícia civil Informou Que recebeu Uma denúncia E que foi Até esse terreno Encontrou lá Esse canil clandestino Muitos animais Vários deles A maioria Sem raça definida O que caracterizaria Ali É uma espécie De abrigo Mesmo Para os cães E aí a polícia Apurou Que uma pessoa Havia alugado Esse terreno E que teria Passado por dificuldades Financeiras E abandonou Esses animais Há quase duas semanas Aproximadamente 10 dias Segundo a polícia Civil Alguns detalhes Ainda estão sendo Apurados A investigação Está em andamento Segundo a polícia Um homem morava Nesse terreno E alugava Para uma outra pessoa Essa outra pessoa Teria feito Do espaço Um abrigo Para animais Com exatamente 87 cães E aí quando teve Essas dificuldades Financeiras Acabou abandonando Esses animais Segundo o próprio Delegado Guilherme Dias Da Delegacia do Meio Ambiente Abandonando os animais A própria sorte Porque eles estavam Sem alimento Sem água Sem qualquer tipo De cuidado De higiene Imagens feitas Por integrantes Da ONG Do Instituto Fica Comigo Que é outra ONG Que acabou indo Prestar apoio Para a polícia civil Mostra uma situação Bastante precária Ali daquele terreno Não só Da estrutura Dos canis Que eram bastante pequenos Como principalmente Da higiene E da falta De qualquer tipo De cuidado Faltava água Faltava comida Enfim Entre outras Condições bastante precárias Flagradas ali Pela polícia civil O delegado Guilherme Dias Disse que não só A pessoa Que alugava o terreno Que abandonou os animais Será investigada Como também O proprietário Que alugava o espaço E que acabou Deixando E permitindo Que essa situação Ficasse dessa forma Vamos ouvir O que disse o delegado O ambiente está Muito ruim Com muitas fezes Sem água e comida Para esses animais E nós vamos Primeiramente Tentar intervir Com as medidas Judiciais cabíveis Para salvar A vida desses animais No segundo momento Nós vamos apurar As responsabilidades De todos Veja Existe Em tese Esse é um local Em que funcionava Uma ONG Essa ONG Teria quebrado E deixado os animais Naquela situação Para a morte certa A proprietária Do imóvel Que reside A poucos metros Ali No mesmo terreno Se exime De responsabilidade E nós vamos Apurar Exatamente Quais as iniciativas De todas Essas pessoas Envolvidas Para salvar Esses animais E não simplesmente Deixá-los E abandoná-los A própria sorte A polícia civil Acionou O Instituto Fica Comigo Em uma parceria Informal Que a polícia Tem com essas ONGs Que tratam De animais E aí O pessoal Está fazendo Um mutirão Agora Para principalmente Organizar a doação Desses 87 cães Que foram abandonados Por lá Mas Eles precisam Principalmente De voluntários De pessoas Que vão lá ajudar Nessa situação De limpeza E de cuidados Com os animais Alguns deles Já foram tratados E o Instituto Está pedindo ajuda Para que as pessoas Enviem doações De ração Doações De produtos De limpeza Mas principalmente Mão de obra O que eles mais precisam Agora É que as pessoas Vão lá ajudar Porque são muitos cães E não há outro espaço Para que esses cães Sejam levados Que não seja Para doação Então Há necessidade Também da organização De um esquema De doação Desses cães E a polícia civil Segue claro Também investigando Esse caso Volto com vocês No estúdio Frigo Sabe o que eu estava Pensando aqui Até o próprio delegado E eu na hora de Trazer essa notícia Eu chamei Esse espaço De ONG Até um desrespeito Com as ONGs Que são aquelas Que fazem um trabalho sério A gente chamar Esse lugar de ONG Porque quando a gente Fala em ONG É gente muito envolvida Empenhada Dedicada em trabalhar E jamais Se amassem de verdade Os animais Fariam o que fizeram Abandonar esses animais A própria sorte Então Vamos esperar E se você puder Contribuir De alguma forma Está aí O Narly explicou Para a gente A forma como você Pode fazer Esse serviço Essa colaboração Obrigado Narly Vamos falar agora Da programação Aqui da RPC Você sabe O sábado Também é com a gente Junto com O nosso jornalismo O meu Paraná Este sábado Visita o cemitério São Francisco de Paula Que é Só para você Ter uma ideia O mais antigo De Curitiba E lá a gente Tem cada história De dia Detalhes que refletem A trajetória Da capital paranaense Em construções E nomes conhecidos Crônicas do passado Que inspiram E tocam visitantes No presente É a Medina Alves Marques Primeira engenheira Negra do Brasil Não tinha dinheiro Para comprar todos os livros Muitas vezes passava a noite Transcrevendo a mão Os livros Que os colegas Emprestavam Locais de memória E devoção Eu tenho A oração dela Em casa Com a foto Eu sempre estou pedindo As coisas para ela E sempre alcance E de noite Artistas Que reinterpretam Narrativas Do cemitério Em quadrinhos É daqui a pouco Às 11h45 No meu Paraná Hoje é o dia mundial Da fotografia A seguir aqui Com o Bom Dia A gente vai falar Sobre isso Aliás Já mandou a sua foto Para a gente Uma reportagem especial Mostra as diferenças Entre fotografar Antigamente E nos dias de hoje Inclusive A Marli Mandou uma fotografia Coloca aí no ar Para todo mundo ver Olha só Que legal A Marli Mostrando para a gente Uma foto de antigamente Você também Pode mandar a sua Aqui para o Bom Dia Sábado Daqui a pouquinho Eu vou compartilhar Com você Já pensou Percorrer as Américas A bordo de um motorhome? Um casal está Nesta expedição E o cãozinho Da família Está claro Junto na aventura Olha aí Imagens agora Ao vivo De Londrina Região norte Do nosso estado Estamos de volta ao vivo Às 7h24 Para todo o estado É só andar pelas ruas Para de uma hora Para outra Você ver alguém Com o celular na mão Fotografando Tirando uma selfie Ou tirando foto De alguma paisagem Hoje É o dia mundial Da fotografia Inclusive Fotografar É uma coisa Que se tornou Bastante acessível Com o passar dos anos Hoje Está literalmente Na palma da nossa mão Já que a maioria Dos celulares Conta com câmera E cada vez Essas câmeras Vêm mais tecnológicas É uma realidade Muito diferente Da que existia antigamente A reportagem especial De hoje Fala justamente Sobre isso Registros sérios Em preto e branco Lembranças De momentos únicos Como casamentos Fotos de crianças Este é parte Do acervo Que está sendo Catalogado No Museu Da Imagem E do Som Do Paraná O MIS Que fica em Curitiba São aproximadamente Meio milhão De itens Como negativos Fotos De diferentes tamanhos Documentos E notas fiscais Além de alguns equipamentos Este documentário Que faz parte Do acervo Do MIS Mostra como era O estúdio Foto Brasil De onde veio Toda a coleção A empresa Foi fundada Na capital Em 1930 E ficou aberta Até 2002 Através desse acervo Para Curitiba Principalmente Ele conta Um pouco Da história De Curitiba Passou por aqui Está aqui dentro Personalidades Pessoas desconhecidas Mas costumes Através da análise Das fotos Você percebe Como os costumes Foram mudando Roupas E etc Mas também É possível Contar a história Da própria fotografia Através do Foto Brasil Você pode fazer Inúmeras pesquisas E também É um potencial De processo criativo Aqui dentro Fascinante Fascinante Cada foto Dessa Daria um conto Alguns materiais São considerados Raros Como este cartão De visita Que foi usado Como base Para fazer Essas fotos Esta foto Por exemplo Foi tirada Em preto E branco E depois Colorida A mão Os detalhes Impressionam Nas fichas Pedidos para fotos Com mensagens Que provavelmente Seriam entregues Como lembranças De aniversário Quadros Como este Que reúnem Várias fotos Em uma montagem Muito comuns Na década De 1970 Entre os itens Do acervo Estão guardados Nesses armários 160 mil Chapas de vidro Que eram Os negativos De antigamente Entre os anos De 1870 E 1950 Estão todos Organizados Eu estou usando Luva Para poder manipular Uma chapa De vidro Que a gente tem aqui Com fotografias 3x4 São os itens Mais antigos Da coleção Em 2023 Ainda não encontraram Um substituto Para guardar momentos Mas a tecnologia Evoluiu Tudo ficou mais fácil Dá pra ver na hora Se a foto ficou boa Ou se é melhor Tentar outro ângulo No Jardim Botânico De Curitiba Cenários perfeitos Por todo lado O que você gosta Por que você acha Que as fotos São importantes Hoje Eu acho que é A combinação De fatores Mostrar a sua visão Mostrar o ambiente Que você está E tentar naquela foto Transmitir uma alegria Que você está sentindo Naquele momento Estou tentando registrar Esse momento Que eu estou passando Por aqui Nunca vi em Curitiba Minha primeira vez E depois mostrar Para a família Para os amigos Mãe estou aqui Em Curitiba Legal Por que você gostou Dessa foto? É uma foto espontânea Então tudo que tem Espontânea ali Eu vejo Isso aqui ficou legal Ficou espontânea Eu posto Instrutor de fotografia Do museu Alfredo Andersen Christian dá algumas dicas Para quem quer se aventurar Na arte da fotografia Ou apenas registrar Boas lembranças O que a gente mais procura Na foto É luz Então você viu Que a luz está bonita Está tendo bastante contraste Uma luz inclinada Como a gente tem agora No final da tarde Ou no comecinho da manhã Isso sempre ajuda bastante Na hora de tirar fotos Quando você retira retratos Já é melhor um dia nublado Para quem quiser referências E inspiração Uma parte do acervo Que está sendo organizado No MIS Em breve Deve estar em exposição No final do ano Novembro Dezembro Fazer uma pequena exposição Para poder tornar público Sobre o acervo Aí sim O ano que vem Dando continuidade A esse projeto Podendo terminar De estruturar Todo o acervo A gente pretende Fazer uma grande exposição O nosso álbum Hoje Aqui no Bom Dia Sábado Está com cheiro De naftalina Olha as fotos Que a gente está recebendo Aqui A Maria Leite Falando para a gente Que esse foi o registro Do casamento Dos pais dela Em 1963 Nós temos o Nestor Que ele fala assim Olha Fotografias são poemas Transformados em lembranças Visuais São as netas dele Curitibanas A Mireille Bom dia Frigô Olha aí eu pequenininha Abraços para você também Mireille Coisa mais fofinha E o Vilmar Lá de Almirante Tamandaré Pai e mãe E o mano dele Ali Também nessa foto Nesse registro Você pode mandar A sua foto De antigamente Para o Bom Dia Sábado Que a gente Vai pôr No nosso álbum Que está voltando Ao passado Olha o Vitor Hugo Bittencourt Está lá na região De fronteira Vitor Há pouco a gente Falava aqui Infelizmente De uma notícia Triste De que abandonaram Perto de 90 Animais Cães Aqui em Curitiba Enfim Aí a gente Traz um bom Exemplo De um casal Que está viajando Das Américas Mas o companheiro Está junto Bom dia Para você É isso aí Frigo Bom dia Para você Bom sábado A quem nos acompanha Em todo o Paraná É um pessoal Que está voltando Ao Brasil Aqui por Foz do Iguaçu Depois de dois anos Viajando países Dezesseis países Das Américas Três anos Já fora de casa Aqui com a gente Estão a Thalia Maranhense O Vinícius Do Rio de Janeiro E o Chop Esse Golden Retriever Um Golden Retriever Dos mais bonzinhos E calminhos Que a gente pode ter por aí Ele está com sete anos E está com esse casal Desde os dois meses Com esse carro Que está aqui É onde o Chop Dorme também Mais de setenta mil Km rodados Em todos esses países E eles estão Voltando para o Brasil Aqui por Foz Já passaram aqui Antes né Thalia Vocês aqui em Foz Estão hospedados Em hotéis Fazem isso Em outros países Durante essa expedição Mas também acampam O carro serve aí De estrutura Para vocês E para o Chop Dormirem Já dormiram em Vários outros lugares Bom dia Bom dia Bom dia a todo mundo É a gente teve que ser criativo Quando você sai para o mundo Só com o carro Nós três né Sem conhecer muita coisa Você acaba tendo que ser criativo Então a gente dormiu Desde hotéis Casa de amigos Acampou Dentro de campo Fora de campo Criamos aplicativos Aplicativos de troca De hospedagens Então a gente foi bem criativo Nessa questão de hospedagem Vocês deixaram os empregos Moravam em São Paulo Entregaram o imóvel Onde moravam O Chop É um cão Que também Tem um companheirismo Aí com vocês Inclusive o primeiro ano Da pandemia Foi uma questão psicológica Complicada Para ti Vinícius Foi o que levou A essa viagem Sim É na verdade O trabalho Depois Posteriormente A pandemia O Chop É meu cachorro De suporte emocional Então ele Me ajuda Nos ajuda Na verdade Porque também De tabela É bem companheiro Da Thalia Mas ele Me ajudou demais Essa viagem Foi Não seria completa Sem o Chop Daqui de Foz Vocês vão para onde Ainda aqui no Paraná Nós vamos para Cascavel A gente fica em Cascavel Entre 5 e 6 dias E depois a gente vai Seguindo Paramos em Curitiba Até chegar em Floripa Que vai ser a nossa base Por uns 3 meses A senhora do sul da Argentina Thalia Até o Alasca Como foi? Dirigir? Também teve que passar por barco? A gente dirigiu Como você falou Mais de 70 mil quilômetros Foram 16 países no total E a gente foi descobrindo O nosso estilo de viagem Como é viajar o mundo Como é viajar com Um cachorro de grande porte Mas a gente Teve muita alegria A gente fala que Nem tudo é só positivo A gente teve nossas dificuldades Teve superação Mas a gente Teve mais satisfeito Do que insatisfeito Numa vida mais simples Viajando só nós três A saída de vocês Do Brasil para as Américas Foi aqui por Foz Também dois anos atrás Foi aqui por Foz Nós saímos Pela Argentina E daqui nós já descemos Direto até Ushuaia Tá certo então Bom restante de expedição Para vocês Indo daqui de Foz Para Cascavel Quem sabe daqui a pouco Dá até para sair Um café da manhã Um almoço Essa estrutura Que eles usaram Por 16 países Para se alimentar Carregando chope Junto também Fica aí O exemplo Como você comentou Bastante positivo Frigo Valeu Boa viagem para eles Boa estadia agora Em Cascavel E depois aqui na capital Obrigado Vitor Hugo Já te convidamos A acompanhar O meu Paraná Que hoje está Muito legal Cheio de curiosidades E nós temos também A tarde O nosso entretenimento O Estúdio C Deste sábado Vai até A histórica cidade De Morretes A Daiane Fardim Tá Veio marcar presença Aqui para contar Para a gente O que vem por aí Dai bom dia Oi frigo Bom dia Bom dia sábado O dia da semana Que a gente mais gosta Eu adoro Hoje tem Estúdio C E olha só Vamos descer a serra Rumo a Morretes E vamos pela Estrada Da Graciosa Uma das estradas Mais importantes Mais históricas E turísticas Do país A gente vai contar Curiosidades sobre ela E também sobre Morretes Que é um charme só Que cidade linda Histórica Importante Cheia de tradições E muitos sabores E claro que não pode faltar O barriado Frigo Você gosta de barriado Olha gente Gostando ou não Não dá para perder o Estúdio C de hoje Que é ao vivo Logo depois do plug Eu espero vocês Um beijo Até lá Tá, eu adoro Gosto Já experimentei Inclusive Em Morretes Bem tradicional Então vamos todos Estarmos de olho No Estúdio C Que está imperdível Ao vivo Deixa eu chamar agora O Murilo Souza Que está aqui com a gente Porque tem bazar Com produtos aprendidos Pela Receita Federal No Boqueirão Aqui na capital Murilo Você já deu aquela olhada Para contar para a gente O que tem por aí Para quem quiser aproveitar o bazar Oi Frigo Bom dia para você Bom sábado para todo mundo A gente já está dando uma olhada Que o pessoal está terminando de arrumar Deixar tudo pronto Para logo mais às 10 horas Que começa o bazar Então a gente vê que tem brinquedos Tem roupas Tem perfumes E os eletrônicos Que chamam bastante a atenção São vários produtos Que foram aprendidos Pela Receita Federal E repassados A entidade Que é o projeto FASD Que é aqui na região do Boqueirão Esse bazar ocorre Aqui na Avenida Marechal Floriano Peixoto 7708 Já tem gente lá na frente Esperando Chegou bem cedo A partir das 8h30 Começa a distribuição Das senhas Então tem que chegar cedo Quem chega cedo Consegue aí Ter acesso aos melhores produtos Ao que está procurando mesmo Então a gente tem Tem celulares Tem relógios Tem vários objetos aí Produtos eletrônicos Também as roupas Roupas de frio Muita coisa aqui E tudo que é arrecadado Tudo que for arrecadado Com esse bazar de logo mais É revertido Pro projeto FASD Que atua já há 23 anos E já atendeu mais de 5 mil pessoas Principalmente aí Dependentes químicos Trabalha nessa reinserção Nessa recuperação Então é um projeto muito importante E todo esse recurso Tudo que for aqui arrecadado Com esse bazar É pra manutenção Pra que esse projeto Continue fazendo a diferença Na comunidade Então aqui no Boqueirão Na Marechal Floriano Peixoto 7708 A partir das 8h30 da manhã Começa a distribuição Das senhas Às 10h Aqui Abre todo esse espaço Que o pessoal está terminando De arrumar Pra que as pessoas Venham fazer as compras Vai até às 5h da tarde São mais de 600 itens Com preços Bem abaixo aí do mercado Com você O Murilo Não vai ser o único bazar Vai rolar hoje Aqui na capital Tem mais? Tem sim Inclusive um bem pertinho Daqui Vai ser no santuário Nossa Senhora do Carmo Também começa A partir das 10h da manhã Lá vai ter Um outro evento Também com mais atrações Relacionadas à comunidade Então lá também O pessoal vai poder comprar Lá é mais voltado Pra roupas Então é uma oportunidade De comprar uma roupa De comprar um produto Com preço bem menor E ajudar esses projetos Esses trabalhos aí Que fazem tão bem Pra comunidade A gente está falando aqui Exatamente da região Sul de Curitiba Então esses dois Bazares hoje Esse aqui com produtos Apreendidos pela Receita Federal Do projeto FASD E o outro Bazar lá no santuário Nossa Senhora do Carmo Que também fica Bem pertinho aqui Daqui a pouco A partir das 10h da manhã Fico Ajudando o pessoal A se preparar Pro fim de semana Pra quem ainda Não tinha nada programado Tá precisando de alguma coisa Dois bazares aí rolando Hoje aqui na capital E com um precinho Bem camarada Obrigado Murilo E de quebra ajudar Quem tá precisando Ao lado de artistas Internacionais A Camerata Antígua De Curitiba Faz uma apresentação especial Hoje na Capela Santa Maria Wilson Kirsch Conta mais detalhes Agora aqui no Bom Dia Sábado A bela e histórica Capela Santa Maria É o cenário Dessa apresentação especial Um concerto que une Duas referências da música Dois símbolos Da cultura paranaense No mesmo palco A Camerata Antígua De Curitiba Sob regência da Argentina Helena Canepa E o cantor lírico Norbert Steidel Com quase 50 anos de história A Camerata ganhou prestígio Com suas interpretações Muito originais Da música renascentista O cantor Norbert Steidel Atualmente radicado Em Curitiba Já trabalhou com maestros Famosos E fez mais de mil Apresentações Mundo afora Eu convido todos vocês Para esse concerto Especial Com obras Raramente executadas Como por exemplo Um oratório De Giacomo Carissimi E o Magnificat De Cláudio Monteverdi Que eu acho Pessoalmente Que ainda não foi feita Aqui em Curitiba Pelo menos A apresentação Neste sábado É mais cedo Às seis e meia da tarde Ingressos A trinta e cinco reais Amanhã Tem Curitiba e Flamengo Pelo Brasileirão Um jogo Que você assiste Ao vivo Na RPC A partir das Treze e quarenta Da tarde Já o operário Entra em campo Hoje Pela série C Rai Martins Agora chega No Bom Dia Sábado Oi pessoal Bom dia É isso mesmo Mais um final de semana Começando E tem time paranaense Para entrar em campo Hoje Às sete da noite O operário De Ponta Grossa Joga pela série C Do Campeonato Brasileiro É a penúltima rodada Da primeira fase E o Fantasma Entra em campo Lá em Teresina No Piauí Contra o Autos O Autos Já está rebaixado E o Fantasma Já está classificado Então é aquele jogo Sem tanta responsabilidade Inclusive o operário Deve ir com time misto A campo Amanhã É dia de Coritiba E Flamengo No Couto Pereira Jogo que tem transmissão Aqui da RPC A partir das Treze e quarenta Da tarde O Coritiba Tenta se recuperar E aproveitar Essa fase Conturbada Do rival O Atlético Joga apenas Na segunda-feira E o Londrina Que perdeu Para o Atlético Goianiense Na quinta-feira Não joga No final de semana O Globo Esporte Está de olho Vocês são nossos convidados Porque hoje Depois do meio-dia Paraná Tem programa Aqui na telinha Da RPC Volto para o estúdio E o goleiro Bento Do Atlético Foi convocado Para a seleção brasileira O técnico Fernando Diniz Chamou ontem Os atletas Para os primeiros jogos Das eliminatórias Da Copa do Mundo De dois mil e vinte e seis Bento tem vinte e quatro anos E vai fazer parte Da delegação Nas partidas Contra Bolívia E Peru Sete e quarenta e dois A Vanessa Navarro Está chamando a gente Lá na região norte Do estado Porque ela tem informações De um acidente Há pouco Um acidente Que infelizmente Terminou com a morte De uma pessoa Que notícia triste Para esse sábado Né Vanessa Exatamente Aqui no local Onde os bombeiros Fizeram então Os primeiros atendimentos Ao motorista Que tem trinta e seis anos E teve ferimentos médios Uma fratura na perna E infelizmente O passageiro Que estava então Naquele carro Acabou falecendo Ele que tem trinta e três anos Faleceu aqui no local O caminhoneiro Tem trinta e cinco anos Ele teve apenas alguns arranhões E contou pra gente Que viu o carro Invadindo a pista contrária Tentou tirar o caminhão Pro lado Pra evitar uma colisão Nesse momento O carro teria voltado Pra mão dele E aí então Os dois veículos Bateram Os bombeiros Disseram que Conversaram rapidamente Com o motorista do carro E que ele afirma Que o caminhão Invadiu a pista contrária Enfim Algo que depois Vai ser apurado Mas no momento Que a gente tem então É uma morte Nesse acidente O passageiro Que estava no carro E também Um ferido Com ferimentos médios A gente não está Podendo se movimentar Muito aqui Por causa do sinal Que é bastante instável Mas vou tentar mostrar Pra vocês agora Como é que está o trânsito Porque ele chegou a ficar Com bloqueios Ele tem ficado aqui Com bloqueios parciais No sentido No sistema Pare e siga Pra que possa fluir E ao mesmo tempo Permitir que seja feito O atendimento Aqui no acidente Então nesse momento Inclusive a gente está vendo Sentido Sertanópolis O trânsito Sendo liberado Mas os motoristas Ainda vão encontrar Uma certa lentidão Aqui Frigo Obrigado Vanessa Bom trabalho Cuidado Pra quem segue O nosso sentimento Pra família Que perdeu Essa pessoa Nesse acidente Hoje tem esquema De atendimento Diferente Nas áreas de saúde De cidades Da região Aqui de Curitiba Em Pinhais Tem multivacinação E aí Narley Vamos passar Esse serviço Nesse sábado São duas ações Bastante importantes Frigo De prevenção De saúde Uma delas Acontece em Pinhais Como você mencionou E a outra Em Colombo No caso de Pinhais A ação começa daqui a pouquinho Às nove horas da manhã Vai até às três horas da tarde Ela integra a campanha De multivacinação Do governo federal Com todas as vacinas Previstas no plano nacional De imunizações Incluindo as vacinas Da gripe E da covid-dezenove Mas também Principalmente Exames de prevenção Contra o câncer No colo do útero Então as mulheres De 25 a 64 anos Que devem fazer Esse exame Pelo menos A cada três anos Podem ir até Qualquer uma Das unidades De saúde da família De Pinhais Entre nove da manhã E três da tarde Para fazer A coleta Desse exame Preventivo Contra o câncer Do colo do útero Essas são as duas Principais ações Entre outras ações Relacionadas A saúde preventiva A saúde da família No caso de Colombo A ação começa As oito horas da manhã E vai até o meio dia E além Das ações relacionadas A vacinação Da campanha De multivacinação No governo federal E também Do exame preventivo Para as mulheres Contra o câncer Do colo do útero Tem outras ações Também relacionadas Por exemplo Ao agosto azul Que é a campanha De prevenção Da saúde do homem E o agosto dourado Que é a campanha De estímulo A amamentação Entre outras Várias ações Relacionadas A saúde No caso de Colombo Essa ação Então das oito Da manhã Ao meio dia Acontece em todas As unidades Básicas de saúde E unidades de saúde Da mulher Volto com você Frigo Bom sábado Para você Narli Muito obrigado Sábado também A gente fica de olho Na previsão do tempo Para contar para você Lembrando que hoje Nós temos Bastante instabilidade Principalmente Para as regiões Centro-Sul Região Leste Campos Gerais Norte do Paraná Com aberturas de sol Ali no oeste E no sudoeste A condição Para amanhã Não muda muito É praticamente Um control C Control V O que a gente tem É um avanço Dessa instabilidade Pegando mais municípios Do norte e noroeste Do Paraná As temperaturas Elas ficam mais Elevadas amanhã Essas são as temperaturas Aliás Máximas Para amanhã De 22 No litoral 18 em Curitiba 19 em Ponta Grossa 24 lá em Foz 23 em Paranavaí 21 graus em Maringá E também em Londrina Falando em Curitiba Nós vamos ter A melhora do tempo Já a partir de segunda-feira De segunda Até quarta-feira Sol brilhando E temperatura subindo Nessa escadinha 28 graus de máxima Na quarta Aí uma pequena Pancada isolada De chuva na quinta E no fim de semana Já início de fim de semana Na sexta-feira Temperaturas mais amenas 11 de mínima 18 de máxima Com o sol brilhando Em Londrina A condição de chuva Segue até segunda-feira Com pancada isolada Na segunda Domingo com 20 milímetros E tempo aberto A partir de terça-feira Detalhe aqui Para 34 graus Na quarta-feira Em Londrina E cascavel Chuva ainda no domingo Pancadas mais isoladas Segunda, terça e quarta Tempo aberto E as temperaturas Vão aí Para os 29 graus Na quarta-feira Essa é a previsão Do tempo Para você Já se programar Para o sábado Domingo E já Para a próxima semana Agora 7h48 Uma moto Foi destruída Por um incêndio Agora há pouco Em Londrina Moradores Estavam dentro Da casa E saíram Às pressas Para conter As chamas O incêndio Ocorre No Jardim Bandeirantes Que fica na zona Oeste de Londrina As chamas Tomaram conta Dessa moto Que estava estacionada No quintal Da casa Os próprios moradores Começaram a conter As chamas Eles chamaram Os bombeiros Que são aguardados Para concluir O controle Desse incêndio Que destrói Essa moto Do lado de fora Da residência Na semana que vem Um bom dia Sábado faz aniversário E a gente está preparando Uma edição bem especial Com a apresentação Da Ana Carolina Dá só uma olhada O que você faz No seu sábado de manhã Se organiza Para arrumar a casa Passeia com o seu pet No parque Ou prepara Aquele super café da manhã O Bom Dia Sábado Está completando Cinco anos E na edição especial De aniversário Vamos te mostrar O que nós fazemos Aos sábados Os bastidores Do jornal Que te prepara Para o seu fim de semana De um jeito Descontraído E diferente E para encerrar Vamos abrir O nosso álbum De antigamente Aqui com as fotos Dos telespectadores Hoje Dia Mundial da fotografia E o pessoal Colaborou Mandando O seu registro A Iliette A Clariane Foto mais atual Mas num tipo No tipo Palaroide Ela até pergunta Quem lembra O Jorge Aqui Direto Do bairro Cajuru Em Curitiba Esse registro antigo Adolfo Que me chamou a atenção A quantidade de fotos Que ele tem Nas paredes Ali Da casa dele A Dirley Também mostrando Aqui pra gente Você está vendo Vários registros Que chegaram Aqui pro Bom Dia Sábado E a gente vai Encerrando Com essas imagens Pra você Que nos acompanha Um ótimo dia Um ótimo sábado Eu te vejo Na segunda No Bom Dia Paraná